O pate de trens fica no lado norte de Gulag. Eu espero você lá. Estou a caminho. Que merda! Não! Vamos lá! Você vai morrer! Merda! É você, Jacob. Lara, cuidado. Eles estão em toda parte. Você vai encontrar problemas. Olha ele aí! Atirem nele! Droga! Merda! Eu já perdi amigos demais. Não quero perder você também. Meu pai nunca fez a conexão com o Kitej. Ele desistiu de tudo por causa disso. Inclusive de você. Pare de se culpar pelo que aconteceu. Ele cavou a própria cova. Eu não posso desistir dele. Não posso. Isso é tudo que tenho. Não é, não! Se ficasse cinco minutos no mesmo lugar, talvez entendesse isso. Meu pai nunca fez a conexão com o Kitej. Não posso desistir de tudo por causa disso. Eu não sei de você. Droga! Eu também faço a famille! Eu não olgo! Juliet! Eu não sei de você. Eu não sei se casar as coisas que eu não consigo.